Olá a todos! Quer aprender a pegar muitos itens gratuitos e fazer spam grátis? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum desses vídeos. Se você quer receber uma doação de Roblox, então eu te desafio a você escrever Roblox de trás pra frente e também colocar seu nick. E o próximo passo é só você seguir meu perfil aqui do Roblox. Fez isso? Então comenta aí, bora pro vídeo! Oi galera, saiu um item aqui muito da hora aqui, no Bola de Lâmina. Bora lá começar a ser como que pega. Não esquece, deixa o likezão, se inscreve no canal se você é novo e bora lá. Vamos entrar no jogo galera, o que acontece? Você vai vir aqui, me dá o quest, tá vendo? Seis dias acaba e tá aqui, ganha sete partidas. É só ganhar sete partidas que você vai ganhar essa espada aqui. Tem 40k aqui de estoque, então bora lá. Tentar ganhar umas partidas aqui. Lembrando galera, um ruim desse aqui é o delay porque o servidor é gringo. Esse é a pior coisa que tem, mano. Você clica e não vai às vezes, tá? Tem que clicar bem antes pra você poder tentar ganhar aqui, mano. Vamos lá. Bora, 1x1 aqui agora. Vamos ver. Aí ó, perdi mano. Dá um delay ali, que raiva meu. Mas é só ganhar sete partidas, tá? Eu não sei se servidor privado dá certo, tá bom? Eu vou fazer o teste aqui, eu acho, pra ver se dá certo no servidor privado pra vocês ganharem também, tá bom? Então bora lá. Bom galera, no servidor privado não funciona, tá? Eu tentei lá, eu ganhei umas 30, umas 3 partidas lá pra testar e não contou, tá? Então é só um servidor público mesmo que funciona. E é o seguinte galera, então corre aí pra pegar o seu. São 40k de cópias, tá? Eu vou deixar aqui já o vídeo encerrando. Não vou tentar pegar aqui offline. Tentar pegar aqui no vídeo é possível aí, não sei, né? É bem difícil, mas vocês não podem ficar sem. Mas correm aí pra pegar a sua. E bora lá que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no avatar. Essa espada é muito louca. Mas antes galera, eu esqueci de um detalhe. Vocês precisam entrar no grupo, tá? Vai estar aí fixado no primeiro comentário o grupo, no meio da OTV. E também vocês tem que logar a sua conta aqui, ó. Nesse site, tá? Que também vai estar aí pra vocês. Vocês vão aqui, clica aqui no Roblox. E conecta a sua conta, tá bom? Vou colocar a minha aqui, ó. Desço aqui e coloco aqui, ó. Selecionar na Liga Blox, que é a minha conta, não o grupo, tá? Vem aqui e aperto continuar. Espera os segundos aqui, ó. Tá? E continuar. Beleza. Aí assim que você ir fazer, galera, né? Certinho, você vai ser direcionado pra outro mapa. Depois se você fazer as quests, você vai vir aqui, ó. Vai reclamar e você vai ir pra outro mapa. Pra esse mapa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Assim que vocês entrarem lá, não reclamar, vocês vão vir pra esse mapa. Aí vocês vão vir aqui, galera. Nessa direção aqui e nesse teletransporte aqui, tá bom? Vindo nesse teletransporte aqui, nesse portal. Você vai vir reto aqui. Vamos ali pra cima. Nós vamos pegar o item, ó. Tá bom? Só vai vir aqui nessa parte aqui. Entrar nesse círculo. E o item vai estar aqui pra você pegar, tá bom? Vai aparecer aqui, ó. Tem esse daqui que eu já fiz, ó. Já peguei ele, tá? Então não vai dar pra me pegar ele agora. Tá? Dá relógio aqui, ó. Vai aparecer o item pra vocês. Você aperta a clima, vai descer a prompt. E vocês pegam o item, beleza? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o nosso avatar. O item vai ficar assim no nosso avatar, ó. Muito louco esse item aqui. Olha só, galera. Que da hora. Então, corre pra pegar o seu. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. E curte, me segue se gostou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho